Você sabe o que é ilusão de competência? Sabe quando você, eu acho que você já passou por isso em matemática, por exemplo, na escola. Você viu o professor resolvendo o problema, parecia que era fácil, mas quando você foi resolver em casa, na tarefa, você descobriu que você não sabia, que você não aprendeu, não tinha aprendido aquilo da maneira como você tinha imaginado. Isso também acontece no inglês. Muitas vezes a gente acha que a gente está dominando aquele conteúdo em inglês, quando a gente lê e lê em inglês, a gente sabe que é em português, mas se você tiver que fazer o caminho contrário, o chunk, a expressão, simplesmente não vem na sua cabeça. Isso é o que a gente chama de ilusão de competência. A ilusão de competência é você achar que sabe algo que você ainda não domina. E o que a gente faz para evitar? A minha dica para você é, quando você estiver estudando o inglês, que você trabalhe sempre do português para o inglês, nunca do inglês para o português. De que jeito, teacher? Teste a sua memória, teste o quanto você já aprendeu. Você vai ler um chunk em português, uma expressão em português, e vai tentar lembrar, né? Como que você falaria aquilo em inglês? Se o chunk estiver na ponta da língua, é porque você já domina esse chunk, você já conseguiu a maestria, ele já está no modo piloto automático. Se você nem português e você não consegue lembrar inglês, o que isso significa? Que você precisa treinar mais para ganhar o domínio daquela determinada expressão na fala. Porque muitas vezes, esse domínio, ele já está na leitura, já está na escuta. Então, quando você lê aquela expressão em inglês, você sabe o que é. Quando você escuta num vídeo ou num filme, você sabe o que é. Mas se você tiver que comunicar aquela expressão, ela não está na ponta da língua. Por quê? Porque nós temos dois tipos de fluência, a ativa e a passiva. Então, eu quero alertar você a não cair na ilusão de competência. O fato de você dominar uma expressão na leitura e na escuta, não significa que você domina essa expressão na fala. Então, você se iludiu, você achou que sabia e não sabia. É por isso que é muito comum alunos de intermediário dizerem, Ah, Titi, eu até escrevo bem, eu leio bem, eu até entendo, mas na hora de falar, ó, nada. Provavelmente, você caiu na armadilha da ilusão de competência, de achar que, porque você domina na escrita, na escuta, ou na leitura, você é capaz de falar aquela expressão. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo em breve para mais uma dica. Bye, bye!